Música Quando estou fraco E quando estou triste Quando em perigo E temeroso Minha visão de ser Tudo é o seu Tudo é o seu Deus E quando for morte Andarei confiante Sinto também Dentro de mim Tu és meu Deus Tu para mim Em qualquer situação Aprendi És tu Para mim Tu és meu Deus Sei que tens Minha vida Em Tua Mãos Quando estou fraco E quando estou triste Quando em perigo E temeroso Temeroso Tem a função de Espírito Eu sei Tu és meu Deus 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus E em Ti Eu confio E em Ti Eu confio És tu Para mim Tu és meu Deus De quem eu confio Sei que tens Minha vida Em Tuas Mãos Sei que tens Minha vida Em Tuas Sei que tens Minha vida Em Tuas Sei que tens Minha vida ni